Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez estou aqui em frente a Sunshine Autos Para fazer as corridas Eu já estive aqui antes fazendo as listas de importação para a propriedade gerar renda A Sunshine Autos fica nessa localização aqui, perto do aeroporto Então vou estar fazendo as corridas, as corridas ficam aqui, descendo essa rampa Virando à direita naquele mapa ali Aqui você acessa as corridas Vamos lá para a primeira corrida Eu vou vir aqui no mapa Primeira corrida, é bem curtinha Paguei uma taxa de inscrição de 100 Agora é só escolher um veículo, qualquer veículo Mas de preferência um veículo rápido Vamos ver se eu acho um veículo rápido aqui na rua Não, não tem nenhum Eu vou usar um dos meus veículos Vou usar esse aqui, o Sabre Turbo Eu acho ele um veículo Acho não, ele é um veículo rápido E tem uma boa estabilidade, ele não roda quando Você faz uma curva em alta velocidade Eu tenho que chegar até a linha de partida Chegando lá os meus adversários vão estar esperando Mas como essa primeira corrida é bem curtinha, tem uma rota bem curta Tem mais corridas que vai sem outros locais da cidade Com distâncias bem mais longas Chegando em primeiro eu ganho um prêmio em dinheiro Quer dizer, chegar aqui ó Se eu parar na marca rosa Começa uma contagem Mas se eu chegar e bater de uma vez A corrida já começa imediatamente Tem como eu correr honestamente aqui Disputando com meus adversários Mas também tem a opção de pegar uma Bazuca ou outra arma e destruir eles Só ir coletando os checkpoints até chegar no final Sem risco de perder Mas eu acho muito legal Disputar com eles Acredito num Se eu não vacilar feio Eu posso ganhar bem de boa isso aqui Mas isso aí Eu vou deixar na sequência do vídeo Todas as seis corridas na íntegra O que é isso? Primeira corrida eu venci de boas. Então vamos partir para a segunda. Ela é um pouquinho mais longa. É do outro lado da cidade. Vou pegar um veículo rápido e partir para lá. Vamos ver a localização dela no mapa. Fica aqui do outro lado da cidade. Essa aqui é a linha de partida. Fica aqui do outro lado. Fica aqui do outro lado. Fica aqui do outro lado. Vamos ver a localização do mapa. Dessa vez é aqui perto. O ponto de partida. Fica aqui do outro lado. Fica aqui do outro lado. Fica aqui do outro lado. A terceira corrida também foi bem tranquila. Vamos para a quarta. Vamos ver a localização do ponto de partida dela no mapa. Fica do outro lado. Fica do outro lado da cidade. Vamos para lá. Vamos ver a localização do outro lado. Vamos ver a localização do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar um veículo rápido e partir para lá. Tchau. 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 Quinta corrida também vencida. Vamos para a sexta e última corrida. Essa última corrida é a maior de todas. Aqui fica o ponto de partida dela, mas ela passa por toda a cidade, o percurso dela. É a mais longa de todas. Vou pegar o veículo que eu tenho vencido todas as corridas. Vou usar ele. É um excelente veículo. Recomendo o uso dele. Tchau. 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 E só essas foram as corridas de rua de Vice City. Dá para ganhar uma boa grana. Vou dar uma olhada agora nas estatísticas. Para ver a porcentagem. A porcentagem total do game. Aqui ó. 85%. Finalizamos esse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou.